Residencial Porto Dourado 3, condomínio que leva o mesmo nome do setor, Porto Dourado. Aqui são 497 apartamentos, só que desde a madrugada de terça-feira, cerca de 100 famílias estão sem energia elétrica. Não tem nada a ver com aquela chuva do final de semana que causou falha na distribuição de energia em vários bairros da capital. Fernanda, explica pra gente o que aconteceu aqui. Então, na madrugada da terça-feira, por volta de uma e meia da manhã, bandidos vieram e furtaram toda a fiação. Então, com isso, nós estamos há 24 horas sem energia. A Enel veio, informou que não é de responsabilidade deles, que o condomínio vai ter que arcar com esse prejuízo. E toda essa situação vem se arrastando por mais de 24 horas. A chuva forte do final de semana, que deixou vários bairros de Goiânia sem energia elétrica, não afetou aqui no condomínio? Não. A própria chuva mesmo em si, não. A questão mesmo foi o roubo da fiação que chegou a ocasionar esse problema. Caso que deveria ser inibido por conta de iluminação pública, pois nos postes ao redor do condomínio não existe uma lâmpada sequer. Nenhuma para fazer enfeite ou de brincadeira. Nada, nada, nada. Agora, um poder público joga para cima do outro e joga para cima do outro e a gente fica à mercê aqui de bandidagem e assaltos quase que cotidiano. Agora nós estamos na parte de trás do condomínio, que é justamente onde os bandidos furtaram os fios. Era uma e meia da madrugada, de segunda para terça-feira. Primeiro, eles desconectaram os fusíveis que ficam nesse transformador. Depois, tiraram os cabos, abriram a tampa dessa caixa aqui e, olha só, cortaram a fiação. Todo esse prejuízo para os moradores, para que os bandidos tenham um lucro de aproximadamente R$ 300, R$ 350, não é isso, Eder? É isso mesmo, exatamente isso. Agora é o seguinte, o Eder é técnico em eletrônica e está fazendo orçamento para o condomínio. Por quê? A fiação toda precisa ser trocada por conta desse pedacinho aqui, são 150 metros de novos fios. É, a gente está terminando de fazer as medições, mas a gente está estimando aqui em torno de 180 metros. Que tem que ser trocado desde lá de cima até o quadro de entrada, porque aqui não pode mais fazer emenda desses cabos aqui. Esses cabos aqui estão perdidos, então? Esses aqui estão perdidos, tem que ser todos substituídos. Uma ação criminosa que gerou um prejuízo grande para o condomínio e para os moradores, que estão sem energia elétrica desde quando o furto aconteceu. Qual o valor estimado aqui que o condomínio vai ter que gastar para colocar tudo em ordem de novo? A gente, claro, está aqui agora fazendo o levantamento, mas uma estimativa aí de um prejuízo de R$ 25 mil. R$ 52 mil. R$ 52 mil. R$ 52 mil. O que é isso?